Pronto Pessoal, o vídeo de hoje presta atenção, não é um vídeo, é uma testemunha Uma testemunha e no final do vídeo eu vou fazer, vou mandar um grande abraço para uma pessoa especial, entendeu? Olha, em 2018 eu sofri uma vez, cheguei no hospital com a minha mulher, eu estava ruim, muito ruim mesmo E dentro do hospital eu recebi o milagre, eu falei, eu não estou mentindo, eu recebi o milagre A minha mulher de posto, eu cheguei e falei para ela, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vocês assistem Eu cheguei e falei, Edvânia, você, ela disse, é Deus, ela falou, é Deus, eu falei, fé, tem, ela falou, tem Então pode ter certeza, eu ia me matar, Deus está me curando agora, porque Deus é maravilhoso Deus é misericordioso, Ele é cheio de misericórdia Ele faz, não, eu mereci, não Ele é misericordioso, Ele tem misericórdia da gente E tenho a certeza Foi fazer o exame, deu um AVC AVC de ponta, é morrágica, é perigoso E graças a Deus, Deus me trouxe a minha vida de volta No outro dia cedo, o médico falou para mim, ó, vocês, apou pelo milagre Foi Deus que te salvou, o milagre de Deus E essa, essa testemunha, eu vou mandar para uma pessoa especial, eu converso com ele todo dia pelo WhatsApp Essa pessoa maravilhosa, é o seu Geraldo Seu Geraldo, eu sempre peço que Deus abençoe a vida do senhor E eu vou mandar esse vídeo para o senhor Dessa testemunha E o senhor merece, eu mando essa testemunha para o senhor Se o senhor quiser apanhar O senhor fazer seu vídeo e apanhar ele no final Onde o senhor quiser apanhar no final, no início, seja lá o que for O senhor me manda O senhor tem autorização de apanhar esse vídeo E abraçar essa ateoria O motorista, essas pessoas, essa raça Essa ateoria, raça não, essa ateoria traz A fé da manhã na mesa da gente Traz o nosso almoço Traz a roupa para nós vestir E através deles Através dos aminhoneiros E eu mando o meu abraço para todos os aminhoneiros Especialmente para o senhor Geraldo e a família E também mando o meu abraço Para todos, terapia na BR E Deus abençoe a cada um de vocês E o senhor está autorizado, seu Geraldo De apanhar essa pequena testemunha E ao ouvir o senhor quiser Fique à vontade A autorização já está dada O senhor faça o que você quiser Com esse vídeo Com essa homenagem E essa homenagem Junto um A testemunha O senhor fica à vontade Assim eu peço a Deus E fico a todos vocês E abençoe a vida de vocês E aí E aí E aí